Diz o Ana Pereira, meu amigo, nas conferências de prensa vamos ter natas, frigideiras, fidalguinhos ou pudim e abado frescos? Pois, vamos ter, só para não dizerem que eu só levo, sei o que, para a Inglaterra, pastéis de nata, para cada coisa, o que era. Foi uma boa deixa, então. O meu amigo, Ressurreição, que é o dono da empresa Solá das Bolsas, tem um alvarinho, 5 estrelas. E esta é, não sei se consegue fazer aqui um grande plano, esta é a caixa... Isso é o Bolsas. É a caixa que oferece aos treinadores, sempre que visitaram a nossa equipa, ao longo do ano, ofereciam uma caixa a cada treinador que nos foi visitar. Uma questão de cortesia, seguindo um bocadinho aquela linha do que havia em Inglaterra, tive o gosto muito grande de lhes oferecer. E o vinho é muito bom, que é o vinho alvarinho, 5 estrelas, portanto vamos ter que dividir isto, há alguém que não bebe aqui, porque eu só trouxe quatro, é a Sofia. Eu tenho aqui mais uma caixinha. O João também não bebe, está prevido pelos médicos. E o alvarinho é 5 estrelas. Não sei quem é que disse que eu não bebia, não fui eu. É 5 estrelas. E já agora, eu quando saio da Inglaterra, levei aquela cena dos pastéis de nata. Pois, os pastéis de nata, eu não levei pastéis de nata nenhum. Não, não, não levei pastéis de nata. Já lá viam. Os pastéis de nata foram feitos pelo chef do clube, que o indivíduo é espetacular e fez os pastéis de nata. E naquele dia, quando eu chego à conferência de imprensa, estão lá uma bandeja de pastéis de nata. E eu levei os pastéis de nata e eu, uau, pastéis de nata, espetacular, provei, estavam mesmo muito bem feitos. Então, eu peguei na bandeja, opa, isto é português, faço questão, mas a conferência de imprensa estava em off. Estava desligado, não sabia que ia ter impacto absolutamente nenhum. Ofes-se os pastéis de nata aos jornalistas que eles sabem porque os pastéis de nata eram para eles. E comeram portugueses, tipo, todo o gosto. Bem, aquilo foi um sucesso muito grande, porque adoraram os pastéis de nata. E eu começou muito amigo do Zé Armando, dali da pastelaria fina, ali do Bolinhol de Vizela. Pronto, então, daqui a um mês, eu levo, lá foi Bolinhol de Vizela para a malta, né? Malta, então, quer dizer, se gostou dos pastéis de nata, então o Bolinhol, eles até deram saltos. E depois, e depois... E as terras a sonar? Era contactos do Podinha Bá de Periscos, foi contacto de coisa. Quer dizer, eu, de repente, já tinha que levar aquela passagem para a Inglaterra. Acaba o jogo, não é? Nós temos o hábito, tínhamos o hábito lá na Inglaterra, no final do jogo, nós temos uma sala, os treinadores têm uma sala, que convidam as pessoas que quiseram para aquela sala. Evidentemente, convidámos sempre o treinador adversário, no final do jogo, para se juntar a nós, para ver uma cerveja, ver um copo de vinho, comer, etc, etc. Bem, eu, a primeira... português, não é? A primeira experiência que eu tive destas, apá, eu acho que até empatámos o jogo em casa, não é? Eu estava... Que azia. Eu, assim, ele bem aqui, ele se com uma azia do que era, então, deixa lá ver como é que isto corre e tal. O treinou bem, os outros juntos e o caralho, e tal, carnes, alou, e o caralho, como é que estás, e o caralho, e tal, 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 aquilo acabou. E eu, de repente, eu saio da sala, assim, isto fez-me bem, pá, é catártico, fez-me bem, assim, apá, apá, realmente isto foi um jogo de futebol, não é? Acabou o jogo de futebol. Coisa mais importante... Não tem mais nada a fazer, o jogo está a acabar, portanto, eu não tenho... Porquê é que não é de falar com o treinador, de tentar aqui conversar, falarmos sobre, não é, sobre a vida, sobre os treinos, sobre como é o teu clube, como é que tu treinas. Depois, aconteceu, eu ir ganhar, eventualmente o chefe, ele ir ganhar, 3-0 fora de casa. É pá, deixa eu ver como é que está a cara do treinador, claro, amassados, mas... E ele vem? É na mesma, vem na mesma, na mesma. E eu também me perdendo em casa, pá, explica-me só uma coisa para terminar. É, faz muito bem, pá.